E Jesus disse, eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso. Que beleza, que graça. Senhor, veio lançar fogo sobre a terra. Veio lançar fogo em nossos corações, veio lançar o fogo da sua graça em nossos lares. E nós precisamos incendiar o mundo com o fogo do coração de Jesus, com o fogo da graça do Espírito. Mas nós precisamos deixar que esse fogo primeiro nos incendeie. Ilumine as trevas da nossa alma e do nosso coração. Ilumine o nosso interior, ilumine a nossa mente, a nossa vontade. Porque muitas vezes a verdade está apagada em nós. A caridade está apagada. O amor divino em nós está com aquela chama entre acendendo e apagando. Incendeia, Senhor. Que triste a gente ver o espetáculo de homens e mulheres de Deus levando a divisão, as brigas, as confusões, as disputas. Onde Deus nos impele a levar o fogo do seu amor aos corações. Amor que divide, mas não é divide por briga e confusão. Divide porque o amor ele incendeia. E alguns querem viver um amor apagado. Um amor sem deixar se inflamar. Alguns querem viver uma caridade das aparências. Mas a caridade do Espírito, ela é autêntica. Alguns querem viver uma vida cristã medíocre. E o fogo do Espírito nos leva a uma vida cristã de testemunho. De doar, de dar, de amar, de cuidar. Como nós precisamos incendiar o mundo. Como nós precisamos deixar que nossa casa, que nossa família e que todos nós sejamos tomados por essa graça do Espírito. Manda, Senhor, sobre toda a face da terra. Manda o teu fogo de amor, Senhor, sobre nossas casas, nossas famílias, nossos lares, sobre os nossos corações. Porque nós estamos muitas vezes frios, Senhor. Nós estamos indiferentes. Nós não nos preocupamos com o sofrimento do outro, com as necessidades do outro. Nós precisamos do fogo do teu Espírito para que incendeie o ardor, o amor, o gosto pelas coisas do céu. Que o fogo do alto, que o fogo do Espírito esteja sobre nós. Deus abençoe você.